A vida da gente é cheia de histórias, viu? Mas essa que eu vou te contar agora é a história do dia mais triste da minha vida. Nunca aconteceu tanta coisa ruim num único dia. Não é possível. Eu tava em Gramado, dia 5 de julho de 2018. 9 horas da manhã, um pouco mais do que isso, talvez eu receba uma ligação dizendo que a Camila tava entrando em trabalho de parto e que o Theo ia nascer. Meu Deus do céu, pra mim, que sempre sonhei em participar do parto do meu filho, tá ali junto, ver o nascimento dele, aquilo foi terrível. Eu já vinha ali ansioso pelos dias porque eu sabia que isso poderia vir a acontecer, de a Camila entrar em trabalho de parto e eu ainda não ter vontade de viagem. E foi o que aconteceu. Já fiquei triste por ali, peguei um grupo que tava comigo e que ia voltar pra Fortaleza naquele dia. Fomos pra Porto Alegre, no aeroporto, chego lá, recebo a informação de que todos os voos tinham sido cancelados. Eu digo, não é possível que isso esteja acontecendo. Já tava meio abalado, fiquei mais triste ainda. Mas fui lá me movimentar, comecei a alocar um numa companhia aérea, outro pra outro, fui botando um no voo no outro. Até que de repente surgiu uma vaga num outro avião pra uma cliente que tinha ficado. Tinha ficado duas clientes por último e tinha uma vaga. E aí quando a pessoa chamou uma das clientes lá pelo nome, a cliente surtou na hora. Porque ela esperava que as duas fossem no mesmo voo e só tinha uma vaga nesse voo. A cliente começou, eu não vou, eu não vou, eu não vou e começou a chorar no meio do aeroporto ali. E tomo choro, e tomo choro, desespero, pânico porque não ia viajar sozinho. E eu olhava pra ela e dizia, olha, fica tranquila, você não vai viajar só, fica tranquila, só se acalma. Tudo que eu falava era pra acalmar ela, mas eu não tinha certeza que ela não iria viajar só. Era a única forma que eu tava ali no momento de tentar tranquilizar. Olha, fica tranquila, confia em mim, confia em mim, você não vai viajar só. Confia em mim, você vai viajar com alguém, nem que seja comigo, você vai viajar. Mas você não vai viajar só. E aí ela foi se tranquilizando e eu fui com ela até lá, o balcão. Quando chegou lá no balcão, eu tentei de todas as formas colocar ela com algum dos outros que já tinham sido chamados antes ou com a pessoa que estava ali. E graças a Deus, depois de muita conversa com a companhia aérea, eu consegui alocar ela num avião que já tinha cinco outros passageiros do nosso grupo. E deu tudo certo. Aloquei a última passageira que tinha ficado e voltei pra, fui me alojar ali mesmo em Porto Alegre, pra esperar um grupo que vinha pra Porto Alegre no dia seguinte, né? Iria passear também em Gramado, um segundo grupo. Tamo ali no quarto e o Matheus Levi, né? Que tava ali comigo, disse, cara, tá muito morgado aqui, vamos dar uma volta ali. Aí fomos, saímos, fomos pro shopping. Quando dá uns nove horas da noite, a minha sogra me liga, Rosiel, o hotel nasceu. Eu desabei em choro, comecei a chorar, 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 meu Deus, eu chorava que eu soluçava, eu não acreditava que o meu filho tinha nascido e eu tava tão longe. E a minha esposa também só e tudo aquilo na minha cabeça, eu digo, meu Deus do céu, eu só chorava. Levi, cara, vamos embora, não dá mais pra ficar aqui. Voltamos pro quarto do hotel, o Levi ficou ali entretido no celular e eu só fazia chorar e tomo choro e tomo choro. Como o Levi tava comigo, eu não queria ficar chorando na frente dele o tempo todo, eu ficava me espremendo ali pra chorar, chorar baixinho, mas eu soluçava, chorava que eu soluçava. E beleza, dá umas onze horas mais ou menos da noite e eu recebo a ligação do grupo que iria viajar naquela madrugada e iria chegar no dia seguinte. Rosiel, cara, nós recebemos aqui um comunicado, nosso voo foi cancelado, não tem mais voo pra nós. Meu Deus do céu, eu não acreditei que aquilo tava acontecendo. Tudo no mesmo dia, não era possível isso. Eu digo, cara, não é possível. Ele, o que que a gente faz? Eu já tava chorando ali, né, segurei o choro pra conversar com o cliente de, cara, é o seguinte, vai pro aeroporto. Não importa o que eles digam, vai pro aeroporto. Quando chegar lá, você vai pro balcão da companhia aérea e eles vão tentar alocar vocês em algum lugar. E foi dito e feito. Eu já tinha uma experiência, sabia o que fazer. Orientei o cliente, o cliente foi pra lá, foi todo mundo. Conseguiram realocar todo mundo numa outra companhia aérea. E aí eu fui inventar de dormir um pouco mais tranquilo. Como eu sempre, como a gente dá de grão em grão, sempre se preocupava em acompanhar os voos do cliente, a gente quase não dormia em dia de voo como esse. A gente ficava ligando pros clientes entre uma conexão e outra, né, no meio da madrugada. E de repente, eu recebo uma ligação no meio da madrugada de um daqueles passageiros que tinha voado à tarde, que tava indo pra Fortaleza. A cliente tava em São Paulo e me ligou. Rosiel, isso eu não sei nem que horas era da madrugada. Rosiel, eu digo, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o voo por aí? Rapaz, você não sabe o que aconteceu aqui. Eu já sabia que era problema, eu digo, meu Deus. Rosiel, é o seguinte. O meu marido voou e eu fiquei... Eu digo, meu Deus do céu, eu não acredito. Como que isso aconteceu? O marido dela tinha mais de 60 anos, então era preferencial. Ele acabou entrando no avião, prioritariamente. E ela, parece que deu um erro na passagem dela, a companhia, a Gol, que era a passageira, a origem da passageira da Gol, e a Gol realocou ela pela TAM. Só que a Gol só comprou um trecho, não comprou o segundo trecho. E aí elas ficaram. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível que a pessoa tenha voado e vocês ficaram. E aí, de madrugada, eu digo, fica tranquilo, eu vou já tentar resolver isso aí. Desliguei o telefone e comecei a chorar. Eu digo, não é possível que esteja acontecendo tanta coisa num único dia. Mas foi assim, consegui resolver a vida daquela cliente, fui dormir, acordei no outro dia de manhã pra buscar. Os clientes olharam pra mim e disseram, cara, teu olho tá inchado. O que que aconteceu? Eu digo, uma noite mal dormida. E assim, será aquele dia que foi o pior dia da minha vida. E aí, conta pra mim, qual foi o pior dia da tua vida?